Não deixe de participar ou de incentivar a participação de seu filho no concurso de ilustrações Princesa Isabel 100 anos, promovido pelo Secretariado da Casa Imperial do Brasil e aberto a jovens de 13 a 25 anos de idade, a fim de fomentar, incentivar e valorizar o legado da Princesa Dona Isabel, a Redentora, neste ano do centenário de seu falecimento O concurso tem a honra de contar com a Princesa Dona Cristine de Lende, de Orleans e Bragança como sua patronese Faça a sua melhor ilustração de Dona Isabel e envia-nos até o dia 27 de outubro através do link monarquia.org.br barra concurso Os termos e condições de participação do concurso e o formulário de inscrição estão disponíveis no link acima disposto A ilustração vencedora será anunciada no sábado, dia 13 de novembro véspera da passagem do centenário de falecimento da Redentora Boa sorte a todos! Abre a gente vai ver se 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 a gente vai ver